Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí da TV O Verde pra vocês. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal aí, ativa o sino, deixa seu like. Faz tudo aquilo que a gente sempre pede pra fazer, né? O canal aí tá passando por algumas situações, é uma situação difícil aí, o YouTube não tá ajudando a gente. Mas confio que vai voltar aí aos poucos, né? Com jogos aí da Copa do Brasil. E com fé em Deus, né? Vai tudo voltar ao normal. Então, gol. Conseguiu, tá conseguiu. Não vejo se entra tudo. Então, não vejo. Para na zona neutra, foi eu. Para aí. Tem uma possível mão de Hendrick, tá? Aguarde, checando. Aguarde, checando, gol, não gol. Tem uma câmera de gol, calma. Vai checar, vai checar lá, tá? Aguarde, checando, gol, não gol. Ela não ultrapassa completamente pela gol. Não, tá mil, é micro. Na micro, na micro. Joga micro, joga micro. Isso, vai, vai. Continua as micro. Deixa eu acertar. Vai, deixa o novo maior, Igor. Deixa o novo maior. Continua, mais pra frente, pra frente, pra frente, segue, segue, segue. A bola? Pra frente. Segue, segue, segue. Pra frente? Não, contrário, contrário. Não, a bola tá entrando. Para no último momento. Segura ela, no último momento. Aguarde, aguarde, aguarde. Aí. Dá um zoom, dá um zoom. Dá um zoom. Pega a bola e espera. Pega outra câmera agora. Pega outra câmera. Pega a diagonal. Fica lá, fica lá. Pega a diagonal. Não venha, não venha. Isso, coloca essas pra mim. Não venha. Mostra que a bola não entrou completamente. Seguimos. Essa imagem não é conclusiva, tá? Tem parte da conferência da bola. A bola não entra, ok? As imagens mostram que a bola não entra completamente. Tem uma parte dela sobre a linha ainda. Parte da conferência da bola sobre a linha. Boa, Igor. Boa, Bruno. Sai da bola, vamos! Manda as quatro imagens pra mim, por favor. As três imagens. A bola não entra. O que é isso?